Destaque final do professor Marco Antônio Vila. A história se repete no Rio de Janeiro e sempre como farsa. Forças armadas no Rio, queda da criminalidade, popularidade no momento atinge o governante, local e federal, as pessoas passam a se sentir seguras, uma, duas, três semanas depois, no mês seguinte, tudo volta ao normal quando os contingentes das Forças Armadas, especialmente do Exército, se retiram do Rio de Janeiro e voltam às suas atribuições. Atribuições que as Forças Armadas têm muita, enorme, mas enorme dificuldade de mantê-las, as atribuições constitucionais lá do artigo 142, porque não tem material bélico adequado, o soldo é ínfimo, a estrutura hoje das Forças Armadas, basta ver que na hora do serviço militar todos são dispensados, não há dinheiro nem para boia, tal, né? E também porque não há uma política de defesa nacional estabelecida no Brasil. Quer dizer, aquelas atribuições, especialmente da segurança nacional, do controle das fronteiras, não são cumpridas, e não são cumpridas não por falta de disposição, por desinteresse das Forças Armadas, mas que não foram construídas condições adequadas para tal. Então as fronteiras, e o Brasil tem a terceira maior fronteira do mundo, como é sabido, estão abandonadas. Então é possível ali o tráfico de pessoas, circulação livre de pessoas entrando, pode entrar terrorista no Brasil sem nenhum problema, a circulação de armas, contrabando de todas as espécies, drogas, que não há controle. Mas elas são utilizadas com o poder de polícia, né, para se conseguir enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro. Quando a questão do Rio não passa pelas Forças Armadas, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade do Rio passa por um trabalho de inteligência, para enfrentar a corrupção na polícia militar, na polícia civil e nos três poderes do Estado do Rio de Janeiro, judiciário, legislativo, executivo, né, num trabalho coordenado de curto, médio e longo prazo, na presença do Estado em áreas controladas pelo crime organizado, que são consideradas zonas liberadas e não é de hoje. A repetição do deslocamento de contingentes das Forças Armadas, algo que, por exemplo, vem desde, e eu citei hoje aqui, da conferência da Rio 92, né, e na plena, aquela crise terrível do governo Collor, em plena CPMI, lá do Paulo César Farias e Pedro Collor, daquelas denúncias, se discutindo a possibilidade de ter ou não ter impeachment e tal, teve a reunião do Rio de Janeiro, naquele momento a maior reunião de chefes de Estado, com o maior número de chefes de Estado na história da humanidade e tal. E nada ocorreu com a presença das Forças Armadas. Em outros eventos internacionais, isso repetiu. Em outras situações em que elas foram deslocadas pela cidade, também, porém, o problema voltou, e voltou em escala muito superior do que no momento da intervenção das Forças Armadas. Por quê? Porque não é enfrentada a questão, não há a presença do Estado, né, educação, saúde, em áreas controladas pelo tráfico, a presença policial e a presença das Forças Armadas, onde elas são necessárias, volto a dizer, na região fronteiriça. Portanto, o que está ocorrendo agora no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro é mais uma farsa, de um presidente incapaz, acusado de corrupção, e que usa das Forças Armadas para preservar o seu mandato. Um presidente que, no exercício da função, pela primeira vez na história, é acusado de corrupção passiva.